Qual a cama perfeita para você? Aqui na sua história a gente traz a cama Gorge da marca Century. Uma marca super renomada com uma base mais baixa que vai trazer uma maior leveza, uma maior sofisticação para o seu ambiente. Uma base inteiriça, sem repartições, que vai dar um acabamento mais fino para o seu quarto. Super reforçada e a gente vem na cabeceira. Uma cabeceira com abas que segue todas as tendências da Casacor 2022, trazendo sofisticação e beleza. Tecido no buclê, o tecido que é o tecido do momento. Quarto também é sinônimo de sofisticação. E a cama Gorge traz nada mais do que sofisticação para o seu ambiente mais utilizado, que é o seu quarto. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.